Eu torço para que ele continue no Fluminense, né? Não sei o que apareça no comitê da seleção. Mas eu acho que a tendência é de um trabalho no mínimo do mesmo patamar de 2022. Os jogadores costumam jogar melhor com o Diniz. Eu, por exemplo, não teria contratado o Jorge Guga, em princípio. Com o Diniz eu olho e falo, opa, dá pra descartar. Porque ele vê o potencial técnico no jogador, ele acha que vai melhorar o jogador, o jogador vai crescer, vai corrigir defeitos. O jogador vai potencializar as virtudes e, tecnicamente, não são jogadores ruins. Eu acho que são bons jogadores. Então, olhando o fato do Fluminense ter o Diniz, o pacote é muito bom. Se fosse com outro clube, e clube, por exemplo, que já se troca, eu olharia torto. Um outro clube e outro técnico. Sim. Oi? Um outro clube e um outro técnico também, né? Um outro clube e um outro técnico, assim. Então, eu acho que a gente tem que contextualizar muito como as coisas são. E, para isso, é essencial, como disse o Bubu, que o Diniz permaneça, que o Diniz não saia do clube. Porque aí, a avaliação desse mesmo pacote, para mim, seria diferente. Então, por enquanto, olhando para o Fluminense, para o Diniz, para tudo o que acontece nas Laranjeiras, sim, o Fluminense está se reforçando. E aí, Ticolo, concorda e discorda? O que achou da declaração? Deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdo variado do Flusão. Deixa o like se gostou, deslike se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Um cheiro. Saudações, Ticolo.